Almoço amanhã é no Mirante, gente. Tem as imagens do Mirante? Solta as imagens do Mirante. É o melhor pintado do Brasil, gente. Aí sim, hein? Almoçar no Mirante, climatizado. Hein, Gostinho? Gostinho prepara pra você um peixe maravilhoso. Toda a equipe do Mirante prepara essa mesa maravilhosa pra você, onde você vai almoçar e saborear o melhor pintado do Brasil. Viu? 51 anos de tradição, gente, em gastronômica em nossa cidade. Aliás, já ganhou um mundo, né? Rio de Janeiro, por exemplo. É, Rio de Janeiro tem lá. Um restaurante no Rio de Janeiro tem um prato que chama assim, o Pintado de Piracicaba. Olha aí, ó. Não é? Eu agora não sei se é tão bom quanto o Pintado aí do Mirante, né? Deve ser. Gostinho foi lá almoçar um dia lá e descobriu essa história. Vai ver se é bom também, tá bom? O restaurante de Mirante fica em frente ao Aquário Municipal, pertinho do Engenho Central, próximo do elevador também. Ah, eu sentei e olhei, assinamento à porta. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Eu almoço lá sempre. Vale a pena. É uma delícia. É uma delícia. Aliás, comer peixe é muito bom, né? Pelo menos uma vez por semana. Saiu um boato aí que era pra parar de comer carne. Sempre que eu sabia desse boato, ela não come mais carne. Ih, isso aí tá virando uma polêmica. O fato é o seguinte, ó. Tem que comer pelo menos uma vez por semana, comer um peixinho, tá bom? E aí, lógico, né? Se tem oportunidade, vai comendo o Mirante, gente. Maravilhosos, peixe maravilhoso aí, feito com o maior carinho. Música Música Tchau, tchau.